O governador Wilson Lima deu início nesta quarta-feira, dia 10 de março, a entrega de 11.250 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, assistidas por 21 organizações da sociedade civil. Essas instituições são cadastradas na Secretaria de Estado de Assistência Social e os alimentos não perecíveis serão repassados durante cinco meses em remessas de 2.250 cestas. As instituições que trabalham com essas pessoas em condição de vulnerabilidade social foram muito afetadas por conta da pandemia. E esse é um gesto do governo do estado que tem sempre se preocupado muito com essa questão social. Valda Cordeiro, representante do Centro de Formação Vida Alegre, que atende crianças, jovens e adolescentes e moradores de rua, agradeceu a doação. Todas essas cestas serão muito bem-vindas. Muitas pessoas terão alimento na sua mesa. Pelo menos durante uns 15 dias, eles não têm a preocupação de o que nós vamos fazer, aonde nós vamos comer. A entrega dos alimentos atende um requerimento da deputada estadual Nesmi Aziz, do PSD. Você vê assim, no olhar das pessoas, a alegria e a satisfação que está sendo ouvido, essa abertura do governo de estar abraçando o social como um todo, porque isso é que faz a diferença. O governador, os deputados, eles não conseguem chegar em todos os lugares. Esses segmentos que estão aqui, são os catadores de lixo, o GAC, a Casa Vida, vários outros que estão aqui, que são 21, eles conseguem chegar nessas famílias. Ramonis Pener, para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. Anegórias Pener tintas Anegórias Pener, para o Sistema de Comunicação Anegórias Pener, para o Sistema de Comunicação